Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo Escrevente Técnico Judiciário. As inscrições iniciam-se no dia 3 de junho e se estendem até o dia 12 de julho de 2024. A banca organizadora designada será a Fundação Vunesp. Nós vamos resolver questões de matemática da prova realizada no ano de 2021 pela Banca Fundação Vunesp. Portanto, continuem no canal e assistam a playlist Banca Fundação Vunesp Concursos Públicos. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado no dia 22 de maio, provas aplicadas pela banca para concursos de cargo Escrevente Técnico Judiciário e playlist com o videoaula de matemática e de raciocínio lógico da Banca Fundação Vunesp para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de matemática. Então, vamos para os comentários das seis questões de matemática. Na próxima videoaula, nós vamos comentar as dez questões de raciocínio lógico. Questão número 71. O PIX é um meio de pagamento eletrônico lançado no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena avaliação nesse mercado seria muita coisa, já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado, os pagamentos de pagamentos eletrônicos, uma avaliação de 0,1 corresponde ao seguinte resultado. Então, questão bem interessante da Banca Fundação Vunesp. Lembrando que a Banca Fundação Vunesp, eles colocam o texto um pouquinho grande. Então, nós temos que agilizar para não perder muito tempo. Então, vejam, 0,1% de 1,8 trilhão é 1,8 trilhão de movimentações. Então, 0,1% desse valor aqui, que tem. Então, transformando com esses zeros aqui. Como nós temos aqui dois zeros, posso simplificar e posso simplificar com esses dois. 0,1 significa que eu posso dividir isso aqui por 10, ou seja, tirar um zero. Então, nós temos aqui exatamente 1,8 bilhões. Que, na realidade, é 1,8 bilhão de reais. Logo, alternativa letra E. Deixa eu marcar aqui que não marquei. Então, alternativa letra E. Questão número 72. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prática o seguinte cálculo para nota. Ou seja, é uma fórmula. 10 menos 10 vezes 0,05 menos F vezes 0,2. Nessa fórmula D, esse valor aqui, corresponde aos erros de digitação. E F, que está nessa segunda expressão, ao número de erros na formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erro de digitação superou o número de erro na formatação em 20. E que teve um total de erros considerando digitação, somando digitação com formatação, igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será. Ou seja, substituindo os erros de digitação e formatação, substituímos nessa fórmula. Aqui nós temos que, primeiramente, determinar quantos erros de digitação e quantos erros de formatação. Então, vamos resolver. Vejam, digitação mais formatação, eu tenho um total de 28. O número de digitação é o número de erros de formatação mais 20. Temos aqui um sistema. Então, nós temos que resolver esse sistema aqui. Então, eu tenho, dessa segunda equaçãozinha aqui, eu posso colocar aqui, erros de digitação menos formatação, igual a 20. Então, temos aqui um sistema que nós podemos somar as duas equações, eliminando f menos f. Então, eu tenho 2 vezes d, igual a 48. D, erros de digitação. Então, 48 dividido por 2, 24 erros de digitação. Logo, o erro de formatação vai ser 28 menos 24, que dá exatamente 4 erros de formatação. Esses valores eu substituo na fórmula aqui em cima. Nota vai ser igual 10 menos d vezes 0,05 menos f vezes 0,2. Substituindo aqui, f igual a 4, d igual a 24, eu tenho 10 menos 24 vezes 0,05 menos 4,02. Efetuando essas multiplicações aqui, eu tenho 10 menos 24 vezes 0,5 dá 1,2. 4 vezes 0,2, 0,8. Portanto, 10 menos 1,2 menos 0,8 vai ficar 10 menos 2. Portanto, a nota desse candidato aqui foi exatamente nota 8. Letra E. Questão número 72. 1,2. 1,3 sobre a mensalidade do condomínio. Isso aqui, juros diários. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900,00. Então, R$ 900,00 e a multa diária 0,03. O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local, que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Considerando o número médio mensal de moradores, que atrasam o pagamento, 45, o pagamento da mensalidade do condomínio e o número médio mensal de dias, que são 5 dias, O total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor entre. Então, vejam, vamos calcular a multa diária, depois multiplicamos por 5. Então, vejam, a multa diária é 0,03% por dia. Portanto, este valor aqui, eu vou transformar como sendo 0,03 sobre 100, vezes o valor do condomínio mensal, que é R$ 900,00, 5 dias. Portanto, R$ 900,00 vezes 0,03%, transformando este número aqui em forma de fração. Uma vez que facilita o cálculo, porque nós podemos simplificar alguns zeros que aparecem nesta multiplicação abaixo aqui. Então, vai ficar R$ 900,00 vezes 0,03, vezes 5. Corta dois zeros, dois zeros. Então, vai ficar R$ 9,00 vezes 0,03, vezes 5. Então, a multa será de R$ 1,35, durante 5 dias. Em média, R$ 45,00 atrasam. Então, 45 condôminos vezes 1,35 dá mensalmente R$ 60,75. A pergunta é, o total anual, então multiplicamos esse valor mensal vezes 12, 12 vezes R$ 60,75, temos exatamente R$ 729,00. Portanto, é um valor que está entre R$ 700,00 e R$ 750,00, letra B. Questão 74. A China é o país com maior volume total de comissões de emissões de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. Então, nós temos aqui este gráfico que informa a capacidade total dos quatro principais países de produção de energia solar no ano de 2020. China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Analisando-se as informações do gráfico, assinale a alternativa que mais se aproxima da razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia dos Estados Unidos, que é esse dado, Japão e Alemanha, e a capacidade total da China. Então, o que tem que fazer? Primeiro, vamos calcular a média aritmética desses três países. Depois, nós fazemos a razão com a China. Então, vejam, a média aritmética simples é a soma dos Estados Unidos, 75,500, mais 67 mil, mais 53.700, dividido por 3. Vai dar 196.200, dividido por 3. Portanto, a média dos três países, Estados Unidos, Japão e Alemanha, 65.400. Ele quer saber a razão entre a produção e a emissão da China com a média. Então, eu tenho aqui a média 65.400 e a China tem esse valor, 254.300. Dividindo isso aqui, simplificando os zeros, eu tenho um valor aproximado, que dá 654 dividido por 2.543. Dá aproximadamente 0,25. 0,25 é exatamente um quarto. Logo, a opção correta é a letra D. Lembrando que, na bibliografia do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo, escrevente, técnico e judiciário, somente cai. Média aritmética simples e média aritmética ponderada. Questão 75. O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia da Covid-19, determinava a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. O número máximo de pessoas é a área de circulação dividido por 7. Nesse cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. Então, tem que saber a área de circulação em metros quadrados. Aqui, ele está dando um critério de arredondamento. No caso do resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência de arredondamento para o próximo número inteiro. Então, se o dígito da casa dos décimos for 7, nós aproximamos para o próximo número inteiro. Exemplo. Se o resultado for um número maior do que 12, menor ou igual a 12,7, eu devo aproximar esse número aqui, considerar como signo 12. Mas se o resultado for maior que 12,7, ou seja, maior que 0,7 para decimal, e menor que 13, o número máximo vai ser 13. É uma aproximação desta questão. Uma galeria instalada nessa cidade possui área de circulação composta por um quadrado e dois retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado comum com o quadrado. Aqui estão as medidas. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto um retângulo tem 20 e o outro tem 25 de comprimento. Nesse caso, a ocupação máxima da área de circulação, utilizando esta formulazinha aqui, vai ser exatamente. Então, temos que calcular a área de circulação. Veja que, novamente, nós temos aqui o enunciado bem grande. Então, nós temos que ser bem rápidos para ler o enunciado. Todas as questões da Banca Fundação, o Unesp, têm um contexto muito grande. Outro detalhe, é muito importante que vocês façam um desenho para visualizar o resultado. Então, vejam, eu tenho um quadrado que mede 8 metros de lado e nós temos aqui um retângulo cuja o comprimento aqui vai ser o mesmo do quadrado e aqui vai ser exatamente 25 metros. Essa é a área de circulação. Só que nós temos um outro retângulo contigo. 8 metros aqui e aqui mede 20 metros. Portanto, nós temos aqui esta área de circulação, que eu vou calcular em metros quadrados. Então, nós temos a área desse quadrado, 8 ao quadrado, 64 metros quadrados. Então, aqui mede 64 metros, essa área de circulação. Esse retângulo aqui do lado direito vai medir comprimento vezes largura, 8 vezes 20, 160 metros quadrados. Então, nós temos aqui a segunda parte da área de circulação. E esse terceiro retângulo mede 8 vezes 25, 200 metros quadrados. Então, nós temos aqui 200 metros quadrados. Portanto, a área de circulação formada por esse retângulo, por esses dois retângulos e por esse quadrado, é exatamente 160 mais 200 mais 64, 424 metros quadrados. Como ele está dizendo que o número máximo é a área de circulação, dividido por 7, eu tenho 424 dividido por 7, que dá aproximadamente 60,57 pessoas. Como aqui o dígito é 5 e o critério de arredondamento é 0,7, até 0,7 na primeira casa decimal, eu aproximo para menos. Portanto, isso aqui corresponde a 60 pessoas, que é exatamente a letra D. Questão recorrente em concursos da Banca Fundação Unesp. Todas as questões que eu analisei recentemente, em vários concursos da Polícia Militar, concurso de Sorocaba, concurso de outros municípios, sempre tem uma questão de áreas. Muita atenção! Questão número 76. Questão também recorrente em concursos da Banca Fundação Unesp. Análise de tabelas e gráficos. Então, vê, enunciado também bem grande. Nos últimos anos, a TV a cabo, a TV via satélite e o streaming têm disputado a atenção e a fidelização dos consumidores para os seus produtos e pacotes de serviço. Os gráficos a seguir apresentam o número de acidentes ao redor do mundo que está nessa primeira tabela, primeiro gráfico, e o fatoramento global que está nessa outra tabela, proveniente da anuidade desses três modalidades, TV a cabo, TV via satélite e streaming, entre os anos de 2016 e 2020. Então, depois nós voltamos a analisar os dois gráficos. A pergunta é, considerando que o valor médio da anuidade resulta, então, o valor médio da anuidade resulta da divisão do valor do faturamento, que é esse gráfico da direita, pelo número total global de assinantes, que são esses dois dados, esse dado da esquerda. Ao analisar os gráficos apresentados, pode-se concluir que, então, essa é a primeira parte, de 2016 a 2020, ou seja, inteiro aqui, o valor médio da anuidade do serviço. Então, vamos verificar quais dados serão considerados. Via satélite, sempre foi maior ou menor, exatamente esse espaço aqui, que o da TV a cabo. Então, eu tenho que verificar. Dados de 2016 a 2020, da via satélite e TV a cabo, que, por sua vez, no ano de 2020, tinham valor médio de anuidade, ao triplo do valor médio. Então, são dois cálculos. Então, vamos para o primeiro. Comparar. faturamento global anual, que é considerado de 2016 a 2020, de que modalidades? Via satélite e TV a cabo. Então, vejam. Lembrando que o valor médio é a divisão desses dados aqui, do lado direito, desses dados do lado direito, deixa eu mudar aqui. Esses dados do lado direito, dividido por isso aqui. Então, de que dados eu vou pegar? Serviço via satélite, a média, dividido pelo TV a cabo. Então, se vocês observarem, o faturamento médio do ano de 2016 até 2020, esse gráfico mais claro aqui, refere-se ao quê? Satélite. Então, vejam. Não precisa nem fazer o cálculo, somar e dividir. Então, o valor médio aqui, se vocês verificarem esse traço vermelho que eu coloquei, é mais ou menos 80, 90. Um pouquinho mais que 80. E, por sua vez, o satélite, o número global de assinantes, o valor médio, aqui está bem claro, é 200. Então, a razão entre satélite, que vai ser 90, que nós vimos aqui aproximadamente, por 200, é 0,45. Ele quer comparar com o valor médio TV a cabo. TV a cabo, esse valor mais escuro. A média, se vocês observarem aqui, é 100, mais ou menos 100. Observe. 2016, esse gráfico mais escuro aqui. Então, esse aqui. vejam, 100, 100, 100, aqui um pouquinho menos, aqui é 100. Então, é 100. E o número global, TV a cabo, se vocês observarem, nesse traço aqui, é mais ou menos 600. Então, TV a cabo, a razão vai ser 110, que nós vimos que esse verde aqui, dividido por 600, que dá 0,18. Então, já concluímos a primeira parte. Satélite, o faturamento global. Satélite é maior do que TV a cabo, no ano de 2016 a 2020. Então, esse primeiro espaço aqui, vai ser completado com a palavra maior. Se vocês observarem, elimina-se a B, a C, que está menor, e a D, que está menor. Então, ficamos com duas opções, ou A, ou E. Aqui, eu tenho que fazer o segundo cálculo, que vai ser exatamente a razão. TV a cabo, no ano de 2020. ele quer saber o valor médio da anuidade, no ano de 2020. TV a cabo, e stream, ano de 2020. Então, vejam, anuidade, vai ser. Então, se vocês observarem, o streaming, é esse mais, claro aqui, que aqui está um pouquinho diferente, que é essa coluna aqui, que dá aproximadamente, 60, dividido por quem? Por streaming, está aqui, mil, mil e cem. Então, streaming vai ser, 60, dividido por mil e cem, que dá essa razão, 0,06, aproximadamente. Agora, eu tenho que verificar, o valor médio, esse do streaming. Agora, eu tenho que verificar, deixa eu verificar aqui, TV a cabo. TV a cabo, é esse mais escuro aqui. Então, se vocês observarem, nós temos aqui, um faturamento anual, próximo de, cento e dez. Aqui é, cem, cento e vinte, então, próximo de cento e dez. Por sua vez, o número global, de assinantes, de, TV a cabo, é aproximadamente, seiscentos. Então, eu tenho a razão, cento e dez, dividido por, seiscentos, não, pouquinho menos, seiscentos aqui, então, aqui vai ser quinhentos. Esta razão aqui, dá zero vírgula vinte e dois. A pergunta é, o valor, médio, da anuidade, da TV a cabo, que é zero vírgula vinte e dois, é superior, ao inferior, ao triplo desse valor. O triplo desse valor é zero vírgula dezoito. Portanto, nós concluímos que, a razão, TV a cabo, é maior que o triplo, faltou um elinho aqui, do extreme. Então, superior. Aqui está maior, maior, superior, inferior. Então, a alternativa correta, letra A. Estas são as seis questões da banca. Fundação Vunesp para o concurso de Escrevente Técnico Judiciário, no ano de 2021. Questões de matemática. Então, são questões, todas as questões que nós analisamos, são questões que aparecem em quase todos os concursos da Fundação Vunesp. Portanto, assistam a playlist do meu canal, Fundação Vunesp, de todos os concursos, que vocês encontrarão várias questões semelhantes. Gostaram? Façam a inscrição no meu canal. Ativem o sininho, para que vocês possam continuar a receber as notificações das demais videoaulas, para o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujas inscrições iniciam no dia 3 de junho. Estamos ainda um pouquinho distante. E se você gostou desta videoaula, não esqueça, dá um like, porque isto é muito importante para o meu canal. Vocês que estão estudando, continuem no meu canal, cliquem na playlist Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, Concursos Públicos, Banca Fundação Vunesp. E se possível, ajudando a divulgação do meu canal, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Isso é muito importante, uma vez que o trabalho que nós estamos fazendo, ele é gratuito. Então, a única forma de vocês colaborarem, é efetuarem a divulgação, compartilhando com seus amigos. E se possível, vocês podem colaborar monetariamente, espontaneamente, clicando no Valeu Demais. E também, na chave Pix, que está na descrição desta videoaula. Não esquecendo que, na descrição desta videoaula, nós colocamos os links do edital completo, publicado no dia 22 de maio, e também as provas de 2023, 2021, e anos anteriores, com os respectivos gabaritos. Um grande abraço, bons estudos, e até as próximas.